PH da Serra, de PH pro mundo É os menino de Belô, com a tropa do bruxo É verdade, pra todas as mulheres Tá namorando? Hã? E diante as belas a braba deu o embolado É aulas pra quem sumia malvadas Cabe o morro com as amigas em brasa Que cobera com o fio, que cobera com o fio Mãe de ferro Bandida, taca tabaca pra mim Só me obedece Quero ver o seu melhor Nove a dez Gostoso, nós fode, gostoso, nós met, met Gostoso, nós fode, gostoso, amig Bandida, taca tabaca pra mim Só me obedece Quero ver o seu melhor Nove a dez Gostoso, nós fode, gostoso, nós met, met Gostoso, nós fode, gostoso, nós met Eu passei no choque, lancei o Nike choque Vugo quatro mola Camisa de time, o vulgo do homem nas costas Gosto do manto do galo, buco nas costas do Ronald Cantou de cabelo brago, disfarçado, igual de infinito Então deixa ela vim do país que eu vou jogar dentro e foda-se Gosto do bruxo, faz essa piranha se divertir Se quiser relacionar, vou ter que ir de pra igual o Ronald Gostosa demais, vai e que pode lançar pra mim Então deixa ela vim do país que eu vou jogar dentro e foda-se Gosto do bruxo, faz essa piranha se divertir Se quiser relacionar, vou ter que ir de pra igual o Ronald Gostosa demais, vai e que pode lançar pra mim Vugo vizendo na parte pro baile Sempre a cola de modelo importante Essa princesa parece miragem Onde mais linda que obra de arte Na jogada do camisa, 10 no ataque Só passa o certo, fica a cara virada Trova do bruxo de rolê com as gata Entrando em campo, cê não entende nada A cara de tralha que ela gosta Mas tá aqui, cê sempre volta Não bote na água, rosa, vem bailar Sempre da postura de bandido Tô off pra compromisso Safada bandido Gosta de tentar A cara de tralha que ela gosta E aí, cê sempre volta Não bote na água, rosa, vem bailar Tarpendo a postura de bandido Tô off pra compromisso ậ said , cê sempre надо BANDIES Tchê sempre volta Ai 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 — Isso é um militar eu vamos XP3 Tchê sempre volta Não se assosta essa brecha bom bom Toaerte Tchau, tchau.